olá ser de luz tudo bom com vocês vamos aí de mais um vídeo e hoje eu quero é atualizar esse cantinho que como eu falei no vídeo anterior você que me acompanha que não tinha utilidade nenhuma né era só um cantinho onde eu guardava aquela máquina de malhar como ela não tinha serventia mais eu utilizei para suporte de plantinhas e aí não é que foi colocando e ficando bem bonita olha pra isso gente quando a gente tem assim um cantinho que não está muito assim bacana né basta uma simplicidade que o verde nos encanta e olha que maravilha está isso aqui a minha bancada pequena estava demais para elas então as plantas vão se desenvolvendo né você observa que não é não tenho suculentas mas essas plantinhas se desenvolvem muito rápido e acaba ficando sem espaço a gente vai aumentando os vasos e olha só né você observa que tem várias alocaças era só um filhinho vive nascendo filhote e aí a gente tem que fazer outros vazios para elas como ela é uma planta muito bonita eu só tenho a agradecer por esse presente que ela me dá e aí eu presentei você com essa lindeza aqui né espero que você esteja gostando porque eu estou super mega encantada com elas aqui eu coloquei essa carriolinha eu achei muito bonitinho né deixa aqui embelezando meu cantinho e coloquei esse aranto por conta que ela tá tão lindinha olha pra isso gente não tá uma beleza aí ficou aqui ó bem lindona momento muito espetacular né gente dá pra aplaudir olha que lindeza eu achava que essa carriola ficaria mais bonitinha aqui aí eu trouxe de lá de dentro deixei aqui ficou linda não tenho aqui essas essas flores também foi com apenas uma sementinha que ela germinou aí bastante e tem aí eu tenho bastante dessa planta aí espalhada pelo quintal bom eu espero que você esteja gostando aí da minha atualização quero dizer pra vocês que é isso aí que eu tô fazendo por conta que tem plantas que gostam de sol outras de sombra como meu espaço onde elas ficavam estava muito amontoada resolvi arrumar um cantinho melhor pra elas né aqui como pega o sol da tarde pega só o dia todo essa verdade eu coloquei esses cactos você observa eles estão muito bonitos eu não tenho tanto cacto assim mas tem alguns estão bem lindos e aí eu coloquei aqui né por conta que é o dia todo de sol e as demais são de sombra portanto só pega o sol da manhã aqui e ela só tem de agradecer por por pelos meus cuidados né e eu agradeço por ela me passar essa alegria uma alegria muito bacana gente mas é muito muito gratificante espero que você esteja gostando do vídeo porque aqui eu tô muito empolgada não sei nem está agradando a você mas se tiver já peça aí o seu joinha e o seu comentário se você está gostando algo tão simples né porém minhas plantas são simples mas eu só agradeço porque por ter por eu adquirir né muitas plantas eu ganhei pouquíssimas mesmo comprei então a gente só tem de agradecer porque aquilo que deus nos deu né em momento eu não sabia mais o que fazer diante de tantos problemas que a gente vai passando fui cultivando uma duas plantinhas e olha onde eu fiquei gente aí tem momento que a gente diz assim não não quero mais plantinha por conta que já tem demais que nada a gente vai colocando sempre tem um cantinho pra elas né então é assim assim que funciona tem aqui isso aqui é só um dos cantos que eu tenho mas são as plantinhas que não realmente não dá pra ficar no sol a gente vai colocando aqui sempre encaixando algumas e ali vai lá em cima com o tempo vai vai ficar algumas é de pendurar olha só as aéreas vão ficar lá lá né e vai ficar legal que ali já tem uma só ficar bem de perto aqui nunca floriu não sei nem que planta é essa mas pode ser não ser rosinha do sol porque nunca me deu flor deve ser uma espécie aí só tem essa beleza de folhas muito bonita as folhas dela mas não é rosinha do sol pelo termo já era para mudar flor né mas não deu e é isso gente espero que você goste do meu pequeno vídeo porque eu tô super mega apaixonada por minhas verdinhas espero que você tenha gostado do vídeo porque eu tô aqui ó babando deixa o seu comentário para me ajudar a incentivar pra mim publicar pra você então tá deixo aqui o meu abraço de gratidão pra você até o próximo vídeo se deus quiser e ele há de querer beijo no coração